O Guilherme tá certo, Guilherme? Vamos lá, né? Vamos ver, né? O que? O que, cara? Foda, né? O teu irmão tá lá no Maraca, né, cara? O teu irmão tá lá no Maraca, né, cara? O teu irmão tá lá no Botafogo, né, cara? Pra quem não sabe, lógico. O irmão do Guilherme é 10 que jogou o Ipatinga, cara. Ele vai ficar com o Ipatinga hoje, né? Marais aí, Ipatinga. E aí, moçada, beleza? Aqui, ó, vamos curtir o Ipatinga do Botafogo aí no Maraca. Ó, o Maraca aí chegando na pará, o novo Ipatinga contra o Botafogo. O meu irmão tá lá no Maraca aí, mano. Vamos colocar aqui, vamos votar esse lugarzinho, só a gente. O meu irmão tá lá em Ipatinga, eu meu irmão! Sua sensação de tá no Maracanã, viu? Isso qual é? Vendo o jogo de Ipatinga? Nossa sensação refrescante. E aí, galera, esse aí é o Ney, o Ipatinga do Ipatinga, lá de Vargas Alegres, amigo morto, do Maracanã, do Maracanã da Luzana, com certeza vai ser o campeão mineiro. Que tal? Ahô! –ruuuu – ahãah! Olha aí, puta! Olá! Valeu, pó! E aí! É triste que o Botafogo fez gol. Tá todo mundo meio pra baixo agora. Ué! 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 Aê! Aí! Ué! Rua Banha Alegre! Rua Banha Alegre! Ué, são shows! O aprimorolicãoão tem caudas, galera da puta! Reserva, galera da puta! somewhat warring A União o é o 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